Música Eu estou junto a um grupo que está ligado à educação e é ligado à questão dos professores mas, pronto, são as ideias que estão a discutir e depois vamos ouvir a opinião deles eu não sou como não sou professor não posso dar a minha opinião direta mas junto com ideias interessantes vamos ver depois o que é que eles vão expor